Música Te amei de você E o meu amor Foi um mar profundo Me neguei Me doei, fui fiel Né, São Antônio? Música Saudades de você Saudades de conhecer Eu não me confortava de manter só prazer Com o diabo eu perdi Te amo e perdi Hoje eu acordei De verdade de você Saudades de você Saudades de você Eu não me confortava de manter só prazer Com o diabo eu perdi O diabo eu perdi Oh! Sofri! Essa é a sua dor Oh! 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 Doe por mim foi Foi, foi, foi verdade Foi verdadeiro Mais sincero Sei que foi capaz de Até de mais difícil Com o meu jeito Te amei E você E o meu amor Foi um mar profundo Entreguei E doendo e doendo e fiel Chorei Chorei Hoje eu acordei E vi a falta de você Saudades de você Saudades de você Saudades de você Eu acordava de banho Eu só nascer Hoje eu acordei E vi a falta de você Saudades de você Saudades de você Saudades de você Eu acordava de banho Eu só nascer Hoje eu acordei Te amei Hoje eu acordei E vi a falta de você Saudades de você Eu acordei Eu acordei Eu acordei Te amei Oh! Pachina! Oh! 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 Oh!